Agora aquela viradinha básica. E que nós temos hoje uma churrasqueira na nossa casa de verão. Pois é, e o que nós vamos fazer para o jantar? Carne de carneiro. Carne de carneiro. Salsicha. Salsicha mesmo, isso é salsicha. Mas olho e salsicha é meio... não é meio felicidade não. Cadê a folha? Está tudo certo. Muito bom. Você acha muito bom? Todas as vitaminas. Todas as vitaminas? E me conta uma coisa, meu. Essa churrasqueira não é carvão, é gás? Gás. E é boa? Muito boa. E eu posso ter mais um vinhozinho? Obrigado. Não, não é obrigado. Você tem que olhar. Olha. Vem cá um pouquinho. O que nós temos para o jantar, meu amor? É carne de carneiro, barbecue. É carne de carneiro? Mas nós não somos veganos? Não. Veganos do amor. Comadre, o seguinte. O vídeo de hoje vai dar uma polêmica. Porque toda vez que eu mergulho na cultura, o pessoal não entende uma coisa. Me responde outra coisa aqui. Quando a gente vai nas montanhas, a gente vê os trolls na montanha? Sim. Ah, é? Como que a gente consegue ver? Uma fumaça. 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 Fogo, né? Fumaça. 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 E a sua Joaninha é uma boa viking? Sim. Então tá. Deixa eu tomar meu chazinho e segue o vídeo, comadre. É para você falar, clique em gostei, comenta, participa. Porque aqui tem vídeo todos os dias. Segunda, segunda. E olha, comadre que é comadre não julga. Assiste o vídeo e curte, né? Deixa o troll pegar fuma aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Comadre, depois você fala que eu falo demais. Mas olha aqui, olha aqui ó. Está tudo bem nessa manhã. Acaldou desse jeito cinco horas da manhã. Olha, mas agora cinco horas da manhã já está aí tomando banho? Muito bom, tá calor hoje, bom dia pra você também, tá muito calor, não é isso? Olha esse chão aqui, o que é isso? Tá chovendo? Olha e me responde uma coisa, me falaram que os islandeses não tomam banho, né? E agora é 5 horas da manhã e você não tá tomando, você entendeu? Você falou assim? A isla é que tem que chão. Fala, estúdio. Primeiro eu tomo banho, depois piscina. Ah tá, você já tomou banho, você veio pra cá, não entendeu nada, é porque são 5 horas da manhã, comadre, o dia vai ser assim, chuvoso desse jeito. Bom dia, Gislasson. Bom dia. Mas você falou que não ia chover não, né? Que aqui não iria chover. O que temos? Café da manhã. Café da manhã, ela faz jejum até meio-dia, vamos ter de almoço. Almoço? Ah, sim. Hein, deixa eu te falar uma coisa. É total afirme, é devido, hira, é meu golto? Sim. E o que aconteceu com o tempo daqui? Eu chequei na internet. Você olhou na internet? Muito bom. E agora está muito bom, com muita chuva. O tempo está doido. O tempo está doido. Então tá, comadre, olha que aqui nesse lado não tem o Jornal Nacional, não é isso? Então, tá bom dia, islandês. Bom dia. Há cinco dias raiou, partimos para fazer as nossas comprinhas de supermercado, que estava necessitada. Por que a gente chegou aqui na casa sem supermercado, só com algumas coisinhas? Eu vou cantar esta canção, eu vou cantar esta canção para a minha gente. Com uma passão, com uma passão tão forte. Ai, 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 ai. Agora sigo cantando e sigo gozando. Eu sigo cantando e sigo gozando. Eu sigo cantando e sigo. O que você está fazendo? Um maravilhoso hambúrguer rústico, sem estar processado, para nós almoçarmos, tomarmos o café da manhã. Vai dar certo sim. Ai, deu certo, só ter paciência que dá certo. Você vai querer quantos hambúrguer rústicos? Hambúrguer todos. Hambúrguer, isso. Com saladinha. Com saladinha. Isso, claro, para variar. Hein, você vai querer quantos hambúrguer rústicos? Um ou dois? Dois. 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 Nossa. Hummm. Vai dar certo. Vai dar certo. Pelo amor de rústico da planinha. Ainda vai ter até um pouquinho de queso por cima. E pronto. Vamos comer. Hummm. Tudo rústico, tudo maravilhoso. Original? Original. Deu certo, parador. Viu? Com bacon. De boa. Hummm. Olha isso. Quer mais um bacon? Então toma mais um bacon. Olha isso. Que charme. Peguei about interesse óculos dos ferro. Vamos… E aí Não tem difficulties. O que vocês estão fazendo? Vocês vão mostrar o que é que eles estão fazendo. O que nós temos para o jantar? O que vocês estão fazendo? O que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? O que são? Isso é uma... Improvisão. Ah, uma provisão? Improvisada. Improvisão. Improvisão. Então tá, comadre. Eu vim, você foi lá me chamar, eu tô lá... O que nós temos aqui? Leuco. Cebola e pimentão. Pimentão. Cogumelo que você pegou ali no matinho. Abacaxi e caju. Abacaxi e caju. Esse que é o molho. É isso. E sal. E sal também, gente. Precisa de sal. E você tá magro, né, Olhi? Hum. Você tá magro? É isso. Atece. Eu vou cantar esta canção. Eu vou cantar esta canção. Eu vou cantar esta canção para a minha gente. Com uma passão. Com uma passão tão forte. Quente. Ai, 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 aiiii! Ayei aí, ai, ai... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto